Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2014 para o segundo semestre da Universidade Estadual de Ceará. Eu vou fazer agora a questão 40 da prova da primeira fase. A questão diz assim, duas placas metálicas idênticas estão submetidas a potenciais elétricos diferentes. As placas são sobrepostas umas à outra com um isolante elétrico entre elas. O dispositivo assim formado comporta-se como um capacitor ou condensador. Resposta letra C, que é o que ele falou. Duas placas com potenciais diferentes separados por um dielétrico. E, não sei se você sabe, mas os capacitores podem ser cerâmicos de poliéster, eletrolítico, o variável, o aóleo e o de tântalo. Então, a gente tem basicamente esses caras aqui. Beleza? Então, a resposta é a letra C. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.